Música Abate o Música 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 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, capture O objetivo Os ataques são o objetivo Todo mundo junto Música 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 O que é isso? Deathrath, preparado! A morte caminha entre vocês. Agrupem-se aqui. Dois sombras. Dois sombras. Abra um fogo! Bomba feio! A justiça vem de cima! A justiça vem de cima! Tempo extra! Primeira rodada perdida! Ponto ação! Zero a um! Tem seu máximo! Compreendo! Considere apenas a vitória! Que a derrota seja impossível mensuramente! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Soldada dois! Capture o objetivo! Temos contato visual! Temos contato visual! Que o objetivo está aqui! O objetivo está aqui! O meu povo! Vamos agrupar aqui! O que é isso? Cuidado! Eu faço em você! Vamos pra matar a barreira do sol! Vamos! Solta a batida! Agora! Abate! Abate! Droga! A justiça vem de cima! Nossos inimigos têm audácia! Não devemos manejar! Juntem-se a mim! Você está com uma barreira! Você está com uma barreira! Juntem-se! Agrupem-se comigo! Juntem-se! Abate! Abate! Minha habilidade suprema está pronta! Vamos, Piu! Vamos! Continua, Piu! Continua, Piu! Rodada 2, ganha! Pontuação 1 a 1 Na Lúcia! O jogo joga a você! Não tô com pé! 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 3, capture o objetivo Ficar nossos ataques No objetivo Devemos focar Um ataque oficial Contra o inimigo Ah! 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 Daqui pro Necrotex Ah! Ah! Daqui pro necroteiro. É informação! A justiça vem de cima! Minha habilidade suprema está quase pronta. 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 Minha habilidade suprema está quase pronta para saira. Nossos ataques. Rodada 3. Perdida. Ponto ação. 1 a 2. Ponto ação.